O Jumoski tava tentando subir isso aqui pro 9, mas infelizmente não deu bom. Próximo a se pegar o level 174, vai abrir crítico, né? Aumenta e redução de dano crítico. Esse bash aqui é interessante até, né? 54% de bash, cara, se eu botar no 9, não sei quanto que seria menos que isso. Vai de 6 em 6, né? Subindo. É bem alto. Clicar na lupa do Airmon, ele mostra quanto que é? Ou aqui, ó. Nessa lupa? Ou nessa? Ah, essa daqui ele mostra quantos porcento, né? Esse, vamos ver aqui. É, ele daria um 36%, dependendo do material que é, né? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Material é garra. É, garra é fácil de conseguir. O mais difícil é esse aqui, que é a esfera. Esse daqui é scan, velho. Difícil de colocar mais 5 até. Ficar esse aqui com esfera épica é muito scan, porque tem os artefatos pra criar aqui, pra fazer o códex novo, né? Depois esses aqui, ó. Aumenta de ataque de feitiço. Melhor usar esfera pra fazer esse aqui, porque ele não quebra, tá ligado? Tipo aqui, ó, por exemplo, você vai ganhar 4. Gasta 4 esfera e você ganha 4% já. Vale mais a pena, eu acho. Lá é 6% que aumenta, mas tem a chance de falhar, né? Que é bem alta. Tipo, é duas esferas épicas, você clica e tem a chance de falhar, pra você ganhar 6%. E tem a chance de voltar. Melhor fazer aquilo ali que é garantido. Aqui do servidor tá assim, ó. O backhand nem vira mais com o deck de dano pra não mostrar que ele tem 540k de power. Ficou muito feia essa skin dele com a cabeça azul, né? Eu não gostei não. Quantos por cento, tá? 60%. Essa caixada aqui deu semanal, aqui não subiu nenhum levelzinho, né? Eu acho que quando o pack ir pro 11 vai subir bastante o power, hein? Eu vejo a hora de botar essa esfera no 12 aqui pra pegar essa passiva aqui, né? De curar 15% de HP. É roubado, cara. 18 segundos aqui é bem baixo o cooldown, né? E se por 5 minutos ele vai tá curando. Seria muito bom de pegar de esfera de pet, que seria... Eu acho que o reidouro seria muito bom. Pegar 572 de ataque de feitiço aqui. Buscas dada, não precisa nem falar, né? Ele vem pvp com um acerto, com precisão. Roubadíssimo demais. Mas eu acho que é só esses dois aí mesmo que seriam muito bons. Borboleta, não sei não, hein? Eu acho que eu uparia borboleta assim porque jogar contra mago é muito chato, né? Já caixou todos os pacotes? Cara, tem um semanal que virou agora e não foi caixado ainda, tá ligado? Tipo aqui, ó. Virou todo esse semanal aqui. E aqui, no limitado 1, também virou isso aqui agora, tá ligado? Então ele ainda vai caixar. Ele comprou só isso aqui, ó. E tinha que ter caixado hoje, né? Ele caixou domingo, eu acho? Ou sábado? Eu acho que caixou sábado, né? Pois é, eu acho que pega level... Cara, eu acho que ele vai pegar até level 12, porque são muitas, né? Aqui são 6 caixinhas. E aqui estão bastante, né? 20 caixinhas aqui, ó. Cada uma dá 10. Depende bastante da sorte de pegar bastante épico, né? Porque tem a chance de vir até 10 épicos de uma vez. Depende da sorte. Deixa eu ver se ele já comprou aqui o... Qual é o seu nome na milhagem? Todo dia compra tudo isso aqui, ó. No deck de PVP tá com quase 570, Lord. Tá com 569. Olha, esse aqui é o deck de PVP. 569, 400. Aí tem o deck de precisão, ó. 572. O deck de precisão tem um pouco mais de pedaço mexicano lendário. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcross, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece. E agora você pode comprar com desconto.